Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ainda repercutindo o confronto contra o Palmeiras, porque eu acho que é o tipo de jogo que um dia só não dá pra falar tudo o que aconteceu em uma partida tão positiva do Atlético. Em um jogo que muita coisa aconteceu, né? Foi um jogo muito movimentado. Desde a escalação, vai jogar Canóbio, aí entra Nicão, aí o Canóbio entra no segundo tempo. Vai jogar Esquivel como ponta, como lateral e eu quero trazer exatamente uma perspectiva de escalação pra gente debater aqui. Eu quero trazer pra gente conversar sobre um cenário que eu constatei, que o técnico Kuka falou na coletiva também, que eu entendi que o Atlético, ele tá numa posição muito privilegiada de poder contar com os jogadores dessa característica. Basicamente, uma escalação com 4 camisas 10 em setores diferentes do campo, que qualifica e qualifica muito o jogo do Atlético em todos os sentidos. Peço pra que deixem um like, se inscrevam no canal e vamos conversar um pouquinho sobre esse esquema diferente e que influenciou muito no jogo do Furacão. Na coletiva pós-jogo, o próprio técnico Kuka, ele traz um ponto muito importante tático do jogo, que é... A gente acelerou o jogo, mas a gente acelerou o jogo a partir de passes. A gente não acelerou o jogo a partir de bolas em profundidade. Então, o Atlético sempre progredia. O Atlético sempre tentava um jogo vertical. Mas esse jogo vertical não era aquele jogo que você lança o atacante lá na frente e esse atacante ter que chegar na frente do zagueiro, esperar o resto do time chegar. Era um jogo do... O Nicão avançava e o Fernandinho achava o Nicão. O Léo Godói ultrapassava, o Nicão alcançava o Léo Godói. Sabe? É sempre tentando ganhar campo, era sempre tentando avançar contra o time do Palmeiras, mas a gente tentava avançar a partir da bola no pé. E eu acho que isso é uma adaptação muito importante em relação ao que a gente vinha falando. De um Atlético que tinha muita facilidade de ter esse jogo mais de posse. Um Atlético que tinha muita facilidade de ter esse jogo mais posicional a partir da característica dos jogadores. E um Atlético que vinha apostando muito num jogo de transição. Que era um jogo que o técnico Kukideski chegou tentou implementar. Então eu acho que um dos grandes méritos contra o Palmeiras foi ter jogadores que tiveram sua característica respeitada, mas ter jogadores também que conseguiram abraçar a ideia do treinador. E os jogadores que nem vinham fazendo tanto isso. Por exemplo, a gente viu o Zapeli atacando as costas da defesa. A gente viu o Nicão muito bem em transições. A gente viu o Fernandinho fazendo esse bate-volta. Então, eu não sei se foi algo específico desse jogo do Palmeiras, mas acho que é um sinal de adaptação. E é um sinal também de equilíbrio. Entre características dos jogadores, entre vontade do treinador. E eu acho que é esse o grande caminho para o sucesso. Não prevalecer só a característica dos jogadores, nem a vontade do treinador. Mas buscar um entendimento para que as duas acabem falando mais alto, as duas prevaleçam. Então, Thiago, beleza, tudo muito bom, tudo muito legal, mas o que você está querendo dizer com o time jogar com 4 camisas 10? Eu vou dizer para vocês primeiro, mas antes vou lembrar de você. Deixar o like, se inscrever no canal, contribuir financeiramente aqui para o nosso projeto. E principalmente, vai na KTO utilizar o código 3 pontos. Porque vai começar a semana de Sul-Americana, vai começar a semana de Libertadores. Então, vai ter bastante coisa legal aqui para a gente trocar ideia de apostinha. Por exemplo, tem Galo e Penharol fora de casa. Acho que é um bom jogo para você apostar em um gol do Galo. Não é uma odd tão alta, mas é uma odd que faz bastante sentido. Agradecer aí a KTO, a nossa patrocinadora máster. Seguinte, quais são os nossos 4 camisas 10? Basicamente isso. Primeiro deles, Lucas Esquivel. O próprio técnico Kuka falou que o Lucas Esquivel ameia jogando pelo lado. Algo que a gente já tinha reforçado aqui. E o jogo contra o Lucas Esquivel, obviamente, teve o seu lado defensor. Mas o jogo do Lucas Esquivel também teve muito o lado ofensivo. Teve o lado de chegada à frente. Teve o lado de mais uma participação em gol. O Lucas Esquivel sofre a falta do gol do Pablo. Então, o Lucas Esquivel é um jogador muito importante nesse jogo sem bola, sem dúvida. Mas no jogo sem bola, distribuição de jogada e de associação. Que eu acho que talvez seja o ponto principal desse conteúdo aqui. Um time que sabe associar. Um time que sabe se encontrar dentro de campo. Os jogadores têm ali constantemente interações, conexões. E um time que eu acho que ainda vai precisar melhorar coletivamente. Mas a característica desses jogadores de sempre estar encontrando um companheiro é muito importante. E eu acho que o Lucas Esquivel pode ser o lateral do corredor. Pode ser o lateral da ultrapassagem. Mas eu acho que ele tem essa visão de ser esse camisa 10 pelo lado. Sempre muito criativo. Sempre muito, assim, construtor. Que eu acho que qualifica muito em vários sentidos. Qualifica muito quando ele está na segunda fase. Que é o momento onde o Atlético toca a bola para tentar chegar em uma zona de finalização. Facilita muito para sair da pressão do adversário. O Atlético optou por muitas bolas longas. Você precisa ter, de alguma maneira, essa bola longa qualificada. Seja na vertical, seja na paralela. E eu acho que o Esquivel qualifica tanto essa primeira fase, quanto a segunda fase, quanto a terceira fase. Então, é o primeiro dos nossos camisas 10. O segundo dos nossos camisas 10, aí não tem muito o que explicar. Fernandinho. Um volante. Um jogador que, pô, se mostrou defensivamente muito ativo contra a equipe do Palmeiras. Se mostrou defensivamente muito ligado contra a equipe do Palmeiras. Combatendo, disputando, se impondo fisicamente. Se posicionando de uma forma que o Atlético sempre podia dar bola nele. Que ele fazia o jogo acontecer. Não é à toa que é um dos jogadores que mais criou chance de gol nesse campeonato brasileiro. Não é à toa que é um dos jogadores com mais capacidade de criar situações. Seja em bola longa, bola curta do campeonato brasileiro. O Fernandinho, ele é esse volante. Mas a capacidade criativa do Fernandinho já fez a torcida do Atlético. Até querer ver ele jogando como camisa 10. De fato, como foi em algum momento ali, principalmente no jogo contra a juventude. Mas, ele tem momentos de camisa 10, né? É uma camisa 5, uma camisa 8, que tem momentos de camisa 10. Quando ele vai ganhando o campo. Quando ele vai avançando. Você vai vendo a camisa do Fernandinho mudar ali. E quando chega no último terço, tem muita qualidade de construir. E até nessa segunda fase, como a gente falou, do Lucas Esquivel. É um cara que tranquiliza muito o jogo. E o camisa 10, historicamente, no futebol brasileiro, é esse cara de mais cadência. Então, acho que dá pra botar o Fernandinho na lista dos nossos camisas 10. Agora, a gente vai falar do nosso camisa 10 de verdade. Que é Bruno Zappelli. O jogador criativo, o jogador diferente do meio campo. O jogador de pausa, aceleração. Assim como o Fernandinho. Eu acho um privilégio muito grande a gente ter Fernandinho e Zappelli. E entender que, beleza, marca o Fernandinho, você tem o Zappelli. Marca o Zappelli, você tem o Fernandinho. É muito difícil jogar contra o meio campo do Atlético. E tentar neutralizar essas características criativas. Quando você tem os dois em campo. Mas o Zappelli contra o Palmeiras, líder de assistência, né? Pra finalização do jogo. O Zappelli tem uma estatística muito interessante. Que, nos dois principais jogos da temporada, contra a Inter e contra a Palmeiras. Ninguém criou mais chances que o Bruno Zappelli com a camisa do Atlético. Então, assim, mostra como o amadurecimento e a capacidade de enfrentar grandes times. Vem sendo um desafio tirado de letra ali pelo Bruno Zappelli. Quase fez gol contra o Palmeiras. E acho, volto a falar, um dos melhores camisas 10. Aí sim, de origem do futebol brasileiro. E pra terminar a lista de camisa 10, eu acho que dá pra botar o Nicão, né? O Nicão, em muitas vezes, em questão de posicionamento, sai do lado e vem pra dentro. O Nicão, em muitas vezes, o posicionamento dele sugere que ele seja um meia. Ele faz esse amplitude-centro, amplitude-centro muito bem. Taca por dentro, ataca por fora. E, cara, quando a bola chega nele, seja na bola longa ou seja na bola curta, uma capacidade de associação, novamente, 92% de acerto de passe desde que voltou no Atlético, rapaziada. 92% de acerto de passe. Então, o Atlético tem mais um jogador criativo ali. O Atlético tem mais um jogador de retenção de bola. O Atlético tem mais um jogador de muita qualidade de passe. Então, você tem ali numa zona muito próxima, Fernandinho 10, Nicão 10, a Pele 10. O Atlético é um time privilegiado. Eu lembro que eu fiz um vídeo lá em 2021, que eu falava que o Atlético tinha duas camisas 10, né? Nicão e o Terence. Hoje dá pra dizer que a gente tem quatro. Sabe? Hoje dá pra dizer que a gente tem quatro. Então, não é à toa que o Atlético vem crescendo consideravelmente essa questão de chances criadas. Saiu de 14º pra 5º em duas rodadas no Campeonato Brasileiro. E é um time que vem produzindo muito bem ofensivamente. A característica dos jogadores e a qualidade dos jogadores privilegia esse cenário. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.